Oi, gente! Hoje estamos de novo aqui para continuar a história com o Billard, que aparentemente é muito melhor que o Vladimir em todos os aspectos. Acabei de jogar a rota com o Vladimir e estou irritada. Realmente, estou irritada. Tô gravando tudo hoje mesmo, porque eu sou dessas. Vamos lá, né? Continuar aqui com o Billard, que parece esse sim ser uma boa pessoa. Eu não sei o que você fez, mas tudo ficou escuro e eu acordei neste sofá. Muito bem, que história não é sem dúvida mais emocionante do que tudo que você viveu durante toda a sua vidinha. E isso é só o começo. Emocionante. É assim que você chama uma agressão? Então, neste caso, de fato, está claro que foi emocionante. E quer saber? Por ora, já estou cheia de histórias emocionantes. Já tenho muita coisa para resolver. Desculpa, é verdade que você deve ser uma bendita rebelde torturada princesa. Sem dúvida, foi isso que te levou a visitar a terrível mansão abandonada, não foi? Mas por que você está assim? Eu não fiz nada. De repente, eu perdi a paciência. Essa disputa verbal já estava me deixando esgotada. E eu fiquei com a impressão de que ela poderia durar indefinidamente. Eu não tinha avançado muito e esse tipo continuava a me dar medo. Eu queria ir embora e o mais rápido possível. É melhor ser discreta. Eu não sei o que ele quer. Então, é melhor fazer cara de quem concorda e ir embora rapidamente. Escuta. Pouco importa. Eu não deveria ter vindo aqui. Eu não sabia que a mansão tinha moradores. Moradores que são invasores. Você não vai ficar com tanto orgulho quando eu vier aqui para expulsar vocês. Eu vou embora. Sinto muito por todo esse incômodo. Obrigada por ter me ajudado. Vou te deixar agora. Apressei-me para ir embora e seguir na direção da primeira porta que eu vi, esperando que eu encontrasse aquele grande raud que eu me lembrava. Havia um longo caminho até o centro da cidade. Quanto mais rápido eu fosse embora deste lugar, melhor eu me sentiria. Mas alguém segurou meu braço com força e me deteve. Me virei imediatamente com o coração mais acelerado. Novamente, aquele homem tinha surgido perto de mim. E a mão segurando meu braço era como se fosse uma corrente que alguém tivesse acabado de fechar o cadeado. Escute, eu vou ter muitas coisas para falar com você. E desde que você entrou aqui, você me olhou como se eu fosse um cordeiro que está prestes a ser devorado. Esse não é o meu estilo, doçura. Como assim? Cara, eu tive que mudar a iluminação porque eu não sei porque agora está toda hora ficando amarelo. Então eu simplesmente mudei para branco de volta. Não sei porque estava assim. E é melhor ficar assim do que qualquer outra coisa. Eu não entendi muito. Seu dedo indicador pegou meu queixo e o levantou. Até que os nossos olhares se cruzaram. Seu sorriso não havia deixado o rosto dele. Seu dedo indicador foi subindo até roçar os meus lábios. Eu acho que você não vai poder ir embora agora. Mas é melhor ir para algum lugar mais íntimo para conversarmos. Eu vou fazer um pouco de companhia para você. Você vai ver. Logo estará à vontade aqui. Cara, ele parece ser muito melhor que o Vladimir. Cara, por mais que ele seja lá o Don Juan, ele não está tipo... Vou te bater na primeira oportunidade. Seu sorriso se acentuou e revelou seus dentes. Em seguida virou o rosto e me afastou na direção da porta que eu queria abrir. Eu só podia segui-lo. Mas um detalhe chamou a minha atenção. Um detalhe tão absurdo que eu só poderia estar sonhando. Seus caninos diriam... Diria que eram presas? Uhau! Eu agora estava reconhecendo. Isso realmente não me deixa à vontade. As lembranças começaram a voltar. Tenho medo de que eu vou me lembrar. Ao ver os outros cômodos. E o homem que me agrediu, o que aconteceu com ele? Considerando como ele aparece a adorar debochar de mim, eu deveria começar a conversar com um assunto neutro se eu quiser ter a minha resposta. Parece ser bem grande essa mansão, pelo que eu vi. Afinal, vocês são quantos moradores aqui? Você vai ter todo o tempo do mundo para se preocupar com isso mais tarde, querida. Por ora, sou eu que tenho que ter toda a sua atenção. Assim como você tem toda a minha. Esse tom ronronante me deixava cada vez mais incomodado. De repente, senti a sua mão escorregar sobre o meu vestido na direção da minha cintura. Mas esse é muito corno. Um barulho de passos, felizmente, me deu uma distração bem-vinda. Apressei-me para virar a cabeça e me afastar dele. Beliard, você já começou. Essa jovem vai ficar um tempo com a gente. Seria melhor você acomodar ela confortabilmente do que ficar querendo chamar a atenção. Ó. O homem tinha um jeito bem diferente do Beliard. Assim como ele pareceu, uma sensação calma me invadiu. Eu me lembrava dele mais ou menos. Ele era mais para gentil. Relaxei um pouco. Bom dia. Ou será boa tarde. Tudo bem, Rafael. Eu cuido disso perfeitamente bem. Não se preocupe. Depois foi ela que me escolheu. Você conhece o meu charme resistível. Assim como cada um de nós aqui. O conjunto da população feminina em um perímetro de 50 quilômetros. É por isso que eu tenho que lembrar você de ter um pouco de educação. Eu acho que eu vou gostar bastante dele. Bom, se você nos der licença, eu tenho agora que me apresentar o quarto para essa charmosa senhorita. O quarto dela ou o seu? Espera aí. Como assim o seu quarto? Vendo como o Beliard ficou carrancudo, esse Rafael parece ter acertado em cheio. Ó, eu tenho que ser cautelosa. O dela, claro. Fico triste que você possa duvidar de mim. Minha nossa. É isso. O Vladimir estava descendo atrás de mim. Ele queria falar com você. Se você subir, você vai encontrar com ele. Que maravilha. O que o nosso aristocrata vai me dizer desta vez? Vladimir, será que ele é... Será que é ele desta vez? Espero que não seja aquele que me atacou. Eu não sei como reagiria se eu cruzasse com ele. Desculpa, mas... Quem é esse, Vladimir? Você logo vai descobrir isso. Mas agora há coisas mais importantes, minha linda. Eu senti então o braço do Beliard escorregar sobre o meu, que poderia ser um gesto galante se o contexto fosse diferente. Eu fui pega de novo na armadilha prisioneira desse braço possuidor enquanto o Beliard levanta com orgulho o queixo. É inútil você vai ficar se comportando como se a gente fosse roubá-la de você, Beliard. Ela é o seu cálice, não é o nosso. O Vladimir sabe tão bem quanto você. Ei, um cálice? Do que ele está falando? De novo essa história de cálice. Isso não vai impedi-lo de infernizar a minha existência. De qualquer jeito, você vai se cruzar com ele em alguns minutos. Muito bem. Está certo, minha linda. O Vladimir reina aqui nesta mansão. Ele está convencido de que gerencia tudo com uma mão de mestre. E isso quer dizer? Se o Beliard esquecer o rancor dele por alguns instantes, ele diria para você que o Vladimir foi o primeiro a se instalar aqui nesta mansão, há 18 anos. Nós chegamos em seguida, mas você vai conhecer a nossa história morando aqui, eu suponho. 18 anos, o momento. Isso quer dizer que ele chegou aqui na mesma época em que meus pais morreram? Eu abro a boca para fazer umas perguntas e imagens dos meus pais passando diante dos meus olhos, mas de repente o Beliard me puxou e me arrastou com ele na direção da escada que levava para o andar superior. Tentei me virar para ver o Rafael, mas sem sucesso. De qualquer jeito, vamos ver isso mais tarde. Eu já vejo muito a cara do Vladimir todos os dias para ficar dando uma aula sobre ele. O Beliard se voltou para mim e eu fiquei parada, surpresa com a raiva que tinha em seu olhar. Desta vez ele não está brincando, eu não sei o que é entre eles, mas parece que ele o detesta. E com motivos, eu também estou odiando o Vladimir. O Beliard realmente parece ser uma rota muito mais legal. E é isso, a gente meio que já gastou praticamente mil pontos hoje, então eu fiquei verificando. Então é isso, o episódio é curto mesmo, mas todos serão nesses níveis quando acabar esses pontos extras. Todos vão ser realmente curtinhos assim. A diferença é que vocês vão ver um dia com uma camisa e depois com outra, que eu vou ter trocado a camisa. E é isso, gente. O Beliard parece ser muito, mas muito melhor que o Vladimir em níveis estratosféricos. O Vladimir está lá embaixo comigo, o Beliard está lá em cima. Esse sim parece ser um personagem legal de jogar. Então as pessoas que, eu estava jogando ele, mas as pessoas que falaram que ele era legal, elas realmente não mentiram para mim. Agora vamos ver se o Vladimir vai melhorar. O Beliard já está tipo assim, para mim nota 10 de 10, cara. Nota 10 de 10 ele já está aqui. Então, para quem é Beliarzete aí, está top. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima semana, na sexta-feira, tá? O Beliard sai toda sexta. Mas uma hora da tarde, tá? Estou falando isso para vocês se acostumarem com o horário. Agora todos os vídeos saem uma hora da tarde. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito tanto quanto eu. O Beliard está saindo muito, muito incrível jogar isso aqui. Está realmente legal jogar com ele. Ele é meio corno, mas ele é um corno legal de jogar. Então, é isso. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.